A Liga Barretense de Futebol sugeriu aos torcedores que levassem uma doação de alimento para o Fundo Social de Solidariedade por ocasião da primeira partida da final do Varziano 2013. O veículo do Fundo Social ficou estacionado perto do portão de entrada do Antônio Gomes Martins. Apenas uma parcela dos torcedores atendeu ao pedido para a ação de solidariedade. Muitos alegaram que não haviam sido avisados. O torcedor do Inter Marília deu a sua contribuição. A gente está fazendo o útil e agradável, já vem para prestigiar a Liga. E eu acho que quem não vive para ser vivo não serve para viver. Então ajudar o próximo, você não pelo motivo, você está sempre colaborando. E é fantástico, eu acho que é uma boa ideia. Sob sol forte que fazia o público procurar a sombra na arquibancada, na primeira partida da final, estavam a DPM e o Inter Marília. Time que luta para chegar ao título pela primeira vez. E na história da Varziano de Martins, eu acho que um time que veio da segunda divisão ano passado, acho que pela primeira vez, já no primeiro ano, é o caçula da competição e já está disputando a final de campeonato. Mas é o que eu conscientizei eles, já que chegamos até aqui, mesmo sendo caçula tudo, vamos lutar até o fim, trabalhamos essa semana para isso, para conquistar o título. Por outro lado, o técnico do várias vezes campeão a DPM, acredita que o futebol é que nem dicionário. A palavra sucesso só vem depois da palavra esforço. Decisão não tem favoritismo, decisão é quem tiver maior determinação, maior aplicação tática e mais vontade. Decisão depende muito da vontade, da garra, da terminação dos jogadores e quem perder menos oportunidade de gol. Outro personagem da partida, o árbitro Flávio Calzin, que já foi jogador, só esperava contribuir com uma boa atuação no apito. É responsabilidade grande, que você tem que dirigir a partida da melhor forma possível, em parcialidade. A gente tem amigo nas duas equipes, então procurar fazer uma excelente arbitragem e que vença o melhor. Foi um jogo que começou com os times atentos na defesa e que ficou no 0x0 por bom tempo. Até aquele momento, quem estava ganhando mesmo era o fundo social, com a arrecadação, mas poderia ganhar por goleada, com uma boa arrecadação que se espera agora para o próximo domingo. A gente não sabe o dia da gente e ajudar o próximo é como se estivesse ajudando a si mesmo. É uma coisa que todo mundo deveria fazer. Não vai faltar e muita gente vai ter um domingo, um dia feliz ou um Natal feliz.